Vocês devem lembrar do cantor Anderson do Molejo, a qual eu já falei algumas vezes aqui no canal, um tempo atrás aí, de uma grande polêmica envolvendo ele e, na época, MC Milon. Agora, infelizmente, a situação do cantor é crítica, pois ele vem lutando há bastante tempo contra um câncer raro. E essa semana o cantor voltou a ficar internado em tratamento intensivo, e é preocupante o estado dele devido à sua gravidade do caso, é um câncer raro nas partes íntimas e os médicos em boletim já informaram que o caso dele ainda inspira muitos cuidados. O cantor teve uma melhora nessa quarta-feira, recebeu amigos do grupo Molejo e, entre outros, aí até mesmo conversou, cantou, porém, teve que ser sedado novamente. Faça vídeos com qualidade incríveis com a câmera de ação, DJI Osmo Action 4, tenha em suas mãos qualidade de imagem impecável, dia ou noite. Experimente uma clareza de imagem impressionante e um desempenho incomparável em condições de pouca luz com um grande sensor de 1,1,3 polegada da câmera de ação 4K, capturando cada aventura com detalhes de tirar o fôlego do amanhecer ao anoitecer. Esta combinação é uma ótima escolha introdutória para usuários iniciantes de câmeras de ação que desejam obter imagens em 4K. Então, gente, essa aí é a principal informação sobre o cantor Anderson do Molejo, que está preocupando os seus fãs. Vamos aguardar aí mais informações sobre o seu caso e aguardamos também que haja uma melhora. O cantor segue internado em tratamento intensivo e aguardamos aí novos boletins médicos. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações e deixar aqui nos comentários também uma mensagem de apoio aí do cantor Anderson Leonardo. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!